A ideia para esta terceira parte já surgiu desde que fizemos o Arena, o primeiro espetáculo, ou seja, surgiu no sentido de querermos encerrar a trilogia ao ar livre. O convite do Pedro ainda não se tinha formalizado, mas já estávamos a conversar para colaborar e quando eu soube que o Teatro Nacional ia entrar em obras, achei que podia ser interessante nós pegarmos no excedente dessas obras, no entulho, no lixo. Houve essa ideia de o aproveitar para construir um teatro ao ar livre. A ideia, entretanto, adaptou-se porque encontramos este vale e quem nos cede o terreno é uma empresa, portanto é um terreno privado, então a ideia adaptou-se para nós construirmos uma plateia móvel com esse entulho do teatro. E é essa plateia que nós chamamos de Teatro Zenit. É um gesto simbólico, é uma das principais casas de teatro do nosso país e acho que aquilo que eu pensei sobretudo foi, seja o que for o Teatro Zenit, se é só uma plateia, se é um recinto, seja o que for a edificação, o facto dessa edificação ter presente um material tão histórico como o entulho e as paredes do Teatro Nacional, para mim tem uma simbologia muito forte e acho que o poder da ideia está aí, está nesse símbolo. Exatamente como nós pegaríamos num texto para construir um espetáculo, a ideia da trilogia é pegarmos num espaço para construir o espetáculo. Portanto, o espaço inspira a encenação, o trabalho dos atores, os figurinos, a cenografia, pronto, inspira todas essas coisas. O ar livre, quanto artista, trai-me a trabalhar com materiais concretos, com a natureza, com a possibilidade de vermos o céu, com esta expansão, portanto a expansão de um vale completo e entendê-lo como um palco. Eu acho que é difícil vir para este espaço e não querer fazer espetáculo e fazer cena em vários sítios. Nós podíamos só escolher o mirador, podíamos só escolher o rio, podíamos só escolher a ruína, mas todos eles têm particularidades muito interessantes, a meu ver. Portanto, acho que essa ideia do percurso e da contemplação está presente, porque efetivamente não é possível, se nós começamos o espetáculo aqui, e não é possível eu estar a ouvir o ator da mesma forma que estaria se ele estivesse a dez passos de mim, não é? Portanto, há um aspecto contemplativo aqui, de nós observarmos uma paisagem a ser ativada por eles, muito longe, depois lá embaixo no rio, um bocadinho mais próximos, mas também com esta ideia de que estamos a ver uma imagem, é quase cinematográfico. E na ruína já há uma coisa mais teatral, porque já estamos numa relação com o corpo muito mais próxima, já para mim tem uma coisa muito mais problemática e teatral do que propriamente estes dois primeiros momentos. Os mortos só têm nome porque os corpos nunca foram encontrados. Não há nada que nós façamos que não tenha álbum político, nem que seja porque se fazem reação a qualquer coisa. Esta trilogia funciona muito como uma espécie de resposta às lógicas de programação muito curtas dos espetáculos. São espetáculos muito difíceis de levar a outros sítios. pegando na questão da celebração de Abril, não deixa de ser um exercício da nossa liberdade. Enquanto artistas, queremos criar o nosso próprio espaço, para criarmos também as nossas próprias regras, sendo que numa coprodução é sempre diferente, temos de estar sempre também sujeitos às regras dos nossos coprodutores. Mas não deixa de ser uma forma de nós, ok, vamos fazer à nossa maneira, criando o nosso próprio espaço e não entrando no espaço de outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho